Você, sua família, tudo o que você fizer E a gente sabe que os sonhos de Deus são maiores do que a gente pode imaginar E aquilo que Ele faz por nós é maior do que a gente pode pedir ou pensar Então que Deus continue abençoando vocês E nós vamos estar torcendo por vocês, orando Pra que as conquistas sejam ainda maiores E a gente poder dizer que o Daniel veio na nossa escola E nós conhecemos a você E saiba que aqui tem uma escola que tem um carinho imenso E vai apoiar você em tudo o que você fizer Conte conosco Pronto?